Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quanto que você está ganhando por mês? Tá um salário bacana? Tá legal? Você tá contente com o salário que você está ganhando? Se você está contente, tá beleza. Tá sobrando um pouquinho aí no final do mês, tá dando pra você economizar, tá dando pra você investir. Então, esse vídeo não é pra você. Agora, se você não está contente, se você quer criar uma fonte de renda a mais ou melhorar o seu salário e até mesmo ganhar mais do que você ganha já no seu trabalho atual, então esse vídeo é pra você. Quero mostrar pra você que, através de qualquer produto que você aprender a fazer, com um produto só que você aprende a fazer, através do nosso curso, você possibilita você ganhar mais do que você está ganhando aí no seu emprego atual. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós já trabalhamos com esse segmento há mais de 10 anos e já há mais de 25 anos que eu não trabalho pros outros. Parei de trabalhar pros outros e comecei a trabalhar pra mim mesmo, tá? Então, qualquer coisa que você vender por sua conta própria, você ganha mais do que o seu emprego. Mas se eu usar um exemplo aqui do nosso produto que nós ensinamos no nosso curso, tá? Tem aqui o kit pra detergente coco, kit pra sabão líquido tipo homo, tem aqui ele pra tintralibre, tem aqui o kit pro amaciante. Se eu usar como exemplo aqui o kit pro amaciante, esse kit aqui, ó, que vai um quilo da base, vai a essência e vai também o corante, ó. A gente faz esse amaciante aqui, ó. Esse amaciante, esse aqui e esse aqui, dos dois lados, tá aqui. Amaciante profissional pra lavar roupa, amaciar a roupa e deixar bem cheirosinho, tá? Nós vendemos esse kit hoje por R$65,00. R$65,00. Nós vendemos ele para todo o Brasil. Onde vai a essência, ele rende 40 litros de amaciante. Se você sair pra vender e você fazer a venda direita de porta em porta, só com um produto só, tá? Tô falando do kit aqui. Eu posso fazer também do amaciante pronto. Fazer a conta pra você ver. Mas só esse kit aqui. Você sair pra bater de porta em porta, vamos dizer que você consegue bater aí de 30, 40, 50, sem casa. Vamos dizer que sem casa você consegue vender 40 kit, tá? 40 kit. Vamos fazer a conta aqui. 40 vezes R$65,00. Você consegue vender R$2.600,00 num só dia. Tá vendo? Com um único só produto. Agora você imagina se você sair com todos esses kits aqui. Tô falando um só produto. R$2.600,00. Mas isso não é só lucro. Isso aí tem que tirar a matéria-prima, tem que tirar a despesa, a essência, corante, frasco, etc, etc. Então vamos colocar aí 50% sendo custo e 50% sendo lucro. Presta atenção nisso. Com um único produto só. Não tô falando com mais de 100 produtos que nós ensinamos. Tô falando um produto só. Então vamos dividir aqui e tirar 50% que foi despesa. Sobra R$1.300,00 de lucro em um só dia. Tá vendo isso? Que em um só dia é capaz de você, em dois dias, é capaz de você ganhar mais do que você demora o mês inteiro aí pra ganhar no seu emprego atual. Vamos dizer que você consiga fazer isso durante 20 dias no mês. Os demais dias você vai fabricar produto. Você vai parar pra assistir os vídeo-aulas do nosso curso. Você vai buscar matéria-prima. Você vai ligar cotando o preço de matéria-prima. Negociando, buscando embalagem, etc, etc. Você consegue fazer a venda direto de porta em porta só durante 20 dias no mês. Vamos ver aqui. Esse valor de R$1.300,00 vezes 20 dias, você fazendo isso, dá um salário de R$26.000,00. Seria bom o salário pra você? Mas será que nossos alunos estão conseguindo fazer isso? Veja aí que resultado nossos alunos. Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento que tá com desconto. Tá assistindo o vídeo no YouTube? Vai aqui embaixo de pressa. Aqui embaixo tá o link com desconto. Tá assistindo o Instagram? Tá lá em cima na bio. Veja o resultado dos nossos alunos. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Ah, e fiz um pouco também do álcool em gel. Nossa, é muito bom, hidratante, com extrato da babosa, tá? Muito bom aqui, ó. Coloquei um pouquinho aqui também nesse frasquim pequenininho, ó. Dá pra pessoa carregar na bolsa. Muito bom. Professor, parabéns pelas suas receitas. São muito boas. Então, indico para que todos façam o seu curso. Que vale a pena, além do suporte, né? Vale a pena. Vale a pena muito mesmo. Pra quem mora na cidade ainda, é mais fácil ainda, né? Que eu moro no sítio. Então, eu tenho um pouco de dificuldade. Pra sair pra venda. Mas, quando eu posso sair, eu vou. E, com a graça de Deus, o povo que entra, eu consegui fazer. Fazer esses produtos. Então, compra. Compram, gente. Compre o curso do professor, que vale a pena. Não vão se arrepender, viu? Obrigado, professor. Obrigado pelo suporte. Obrigado por tudo. E obrigado por compartilhar suas receitas com a gente. Muito obrigada mesmo. Olha que lindo, meu detergente azul. Lindo, né? Obrigada, professor. Obrigada. Família da Casa do Sabão. E aí, professor. Isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que... Nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso. Dos frascos. Dos adesivos. De tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta... Sabão de barra. Deve ter gente que eu fabricar. Também fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base pra shampoo. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Seu Jaime. Bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto pra comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido a casa do sabão que Deus continua abençoando em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base pra sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa bem firme. Ficou boa bem firme.